Agora no Rio de Janeiro você tem a loja que é referência em acessórios fotográficos. Aqui na Paixão Câmeras você tem três bons motivos para comprar. Possuímos uma vasta linha de acessórios à pronta entrega. Você terá certeza de ser atendido por profissionais altamente capacitados. Ainda podemos aceitar o seu equipamento usado como forma de pagamento. Paixão Câmeras. Paixão por fotografar. Paixão Câmeras